Pai, eu quero ser médico, quero ser que nem você. E aí eu vou ter que dar uma orientação pra ele do que ele tem que fazer. A primeira coisa que eu falaria pra ele, pra ele conseguir passar na prova, é conhecer a prova, conhecer o inimigo dele. Pô, Léo, mas como assim inimigo? Não entendi essa questão. Inimigo, por quê? Porque tem poucas vagas. Não tem vaga pra todo mundo, correto? São poucas pessoas que vão conseguir passar em medicina. Não tem como colocar todo mundo na faculdade de medicina. Quando você vai buscar saber o que você tem que estudar, a primeira coisa que você tem que fazer, na minha visão, tá? Que eu oriento pros meus alunos, é conhecer o seu inimigo. Não é física, não é matemática, não é essas matérias. Tem que conhecer o seu inimigo. Então, se o meu filho quisesse... Eu não tenho um filho, né? Mas lá no futuro, quando eu tiver filho, Imagina no futuro. Eu lá com o meu filho, meu filho chega pra mim. Pai, eu quero ser médico, eu quero ser que nem você. E aí eu vou ter que dar uma orientação pra ele do que ele tem que fazer. A primeira coisa que eu falaria pra ele, pra ele conseguir passar na prova, é conhecer a prova. Conhecer o inimigo dele. Pô, Léo, mas como assim inimigo? Não entendi essa questão. Inimigo, por quê? Porque tem poucas vagas. Não tem vaga pra todo mundo, correto? São poucas pessoas que vão conseguir passar em medicina. Não tem como colocar todo mundo na faculdade de medicina. São poucas pessoas que vão conseguir passar. Então, a prova, ela é desenhada... Ela é desenhada pra induzir o erro no aluno. Então, o aluno, ele é induzido a errar. Olha que louco. A prova, ela é construída, ela é desenhada pra você errar. Então, quando você estuda os conteúdos, você estuda aquele conteúdo. A estrutura do conteúdo. Só que a prova, né? Ela vai criar vários elementos. Ela vai criar vários detalhes pra te induzir no erro. Olha que bizarro isso, né? Olha que interessante, olha que louco isso. Então, a prova... Porque é uma pessoa que escreve a prova. Não é um robô que faz a questão. É uma pessoa que foi lá e escreveu a questão. Que botou a vírgula, que botou uma palavra, um adjetivo, um verbo, um conectivo que você não sabe o que é. Pra te induzir o erro, né? E é muito legal, eu vi que o pessoal comentou bastante de redação. É muito legal você ver a estrutura textual do texto da questão. Tu pegar o ponto, tu pegar a vírgula, tu pegar o mas. Então, quer dizer que ele tá... É uma conexão adversativa. Então, ela tá negando o que ele falou antes, né? Então, quer dizer que ele tá dando uma ideia de mais coisas. Então, tem isso mais e isso, né? Então, são dois... Tem o conceito, o conteúdo A e o conteúdo B. Além disso, quer dizer que tem mais uma informação na questão. Então, é interessante você fazer esse estudo da estrutura textual, né? Porque imagina que o texto, as palavras, você tá transmitindo uma ideia, né? Então, é interessante você analisar esses tópicos, né? Da questão como um todo. Beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa, né? Quando você vai começar a estudar do zero, ou que você já vem estudando, né? Que você precisa estudar, é estudar a prova. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é você conhecer a prova, né? Você entender a prova. O que a prova cobra de mim, né? Então, veja bem. Antes de você assinar uma plataforma online, antes de você comprar um livro de questões, antes de você comprar um cronograma de matemática, de física, de biologia, disso, de redação, antes de você fazer isso, né? Eu não recomendaria fazer isso, né? Por exemplo, o método Atleta da Mente, você consegue aplicar ele com uma caneta e com uma folha. Você não precisa de cursinhos online, você não precisa de cronogramas, você não precisa de vídeo-aulas, você não precisa de nada disso. Só com uma folha em branco e uma caneta, você já consegue aplicar a metodologia, tá? Então, eu te orientaria a você não colocar o teu dinheiro fora com esse tipo de coisa, né? Eu já coloquei meu dinheiro fora com esse tipo de coisa. Meus alunos também colocaram dinheiro fora com esse tipo de coisa e não tiveram resultado. Mas, enfim, voltando aqui para a questão de você conhecer a prova, você conhecer seu inimigo. Lembra que vai ter vários detalhes, ele vai te induzir ao erro, né? Ele não vai querer que você passe em medicina, né? Porque não tem vaga para todo mundo, não tem como ele colocar todo mundo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai imprimir as provas, né? Pô, o que eu estudo? Pega a prova, né? Então, primeiro passo, se eu pudesse dar um conselho para o meu filho, né? Conselho para um amigo meu que quer passar em medicina. A primeira coisa que eu falaria para ele, cara, vai lá e imprime as provas. Vai fazer o Enem? Imprime as provas do Enem. Vai fazer o vestibular da tua cidade? Vai fazer o vestibular do teu estado? Imprime a prova. Vai fazer o vestibular. E aí Obrigado.